Olá pessoal, eu sou Tatiana Maia Lynch, sou a fundadora da MakeMake, que é a casa da reputação no Brasil e sou também professora da Escola Berge. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre reputação corporativa. Eu costumo dizer que o gerenciamento de reputação corporativa é o gerenciamento das expectativas que os stakeholders têm em relação a uma instituição. Então, em geral, as empresas que têm boa reputação são aquelas empresas que excedem as expectativas dos seus stakeholders. Reputação é um insumo básico, o que dá a licença social para a operação. É aquela primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando pensam em relação a uma instituição. É o grau de confiança que as pessoas vão ter em relação àquele lugar. Você vai confiar ou não vai confiar naquela instituição? Se você está no mercado e você tem várias opções ali, por que você escolhe um produto e não o outro? É o que diferencia realmente. É o que dá competitividade. Em relação a se a reputação nasce do dia para a noite, não. A reputação é um somatório de imagens ao longo do tempo. Ela demora um tempo para ser construída e para ser destruída, ó, é rapidinho. Hoje, os ativos intangíveis como a reputação, eles são a base da valorização das instituições. Por que? Já tem estudos que mostram que até 84% do valor de mercado das instituições vem de ativos intangíveis como a reputação. Por que? A gente hoje está no mercado completamente comoditizado, em que a qualidade dos produtos e dos serviços ofertados já é bastante alta, e o que diferencia realmente a reputação das instituições. A primeira coisa que a gente precisa no processo de gerenciamento de reputação é saber de que ponto estamos partindo. Um diagnóstico precisa ser feito para saber qual é a percepção que as pessoas têm em relação àquela instituição. Seja qual for o grupo de stakeholder que você esteja falando, público interno, público externo, os clientes, os acionistas, os reguladores, enfim. O primeiro ponto é saber o que essas pessoas pensam a respeito dessa instituição. Como que eu trabalho? Eu trabalho minimizando gaps. Então, eu vejo a imagem que aquela instituição tem com os stakeholders e eu comparo com como aquela instituição gostaria de ser vista. Eu vejo se aquela instituição está se diferenciando ou não de seus concorrentes. E aí a gente traça um plano para minimizar aqueles gaps que são detectados no diagnóstico e assim a gente vai. A gente traça metas de curto, médio e longo prazo para alcançar aqueles gaps, mas sempre com muita verdade, tá? Porque não adianta a gente tentar fazer uma maquiagem, né? Reputação não é maquiagem, não é guerra de narrativa. É um trabalho realmente mais profundo que envolve também a gestão das organizações. A gestão e a comunicação andando juntas de modo muito estratégico. Então, o que não pode faltar num trabalho de reputação é realmente estratégia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas instituições que têm bastante dinheiro, têm ferramenta, mas a estratégia está falha, sabe? A estratégia está pobre. Então, ela não sabe direito onde ela quer chegar. Ela não sabe direito o que ela tem de diferente dos seus concorrentes. Ela usa elementos para se diferenciar, que são elementos usados por absolutamente todos os outros concorrentes. Então, ela não se diferencia no coração e na mente das pessoas. O que precisa realmente, que não pode faltar de jeito nenhum, é uma boa estratégia. Porque essa estratégia vai fazer com que os insumos que a empresa tem sejam bem alocados. Então, ela pode não ter dinheiro, mas se ela tiver estratégia, ela vai saber o que é o mais importante para ela e ela vai usar os insumos que ela tiver ali de forma mais inteligente, de forma mais sustentável também a longo prazo. O sucesso de um trabalho de reputação, ele é avaliado pelas métricas que a gente define. Então, se você tiver um dashboard legal de métricas que sejam estratégicas para o seu negócio, você vai saber se o seu trabalho de reputação está realmente sendo efetivo. O que eu quero dizer com isso? São métricas que vão muito além do alcance, tá, gente? Eu não estou falando só de métrica de vaidade. Eu estou falando de métricas realmente estratégicas. Então, a gente precisa saber se a empresa está passando por uma crise. Qual é aquela maior crise que a empresa está passando? Qual é o maior objetivo de comunicação que aquela empresa tem? Então, é mapear realmente as percepções das pessoas ao longo do tempo e colocar métricas que sejam estratégicas para o negócio. Então, você consegue avaliar se o trabalho de comunicação conseguiu aumentar ou não o valor das ações da empresa naquele período. Você consegue avaliar se o trabalho feito fez com que aumentasse o alcance das publicações ou o quanto que aquela instituição ficou mais vocal, quem são os porta-vozes. Então, tudo isso são métricas que a gente consegue avaliar para saber o sucesso de uma estratégia de reputação. Isso vale para tudo. Vale desde o BBB cancelado a, enfim, é um trabalho de ressignificação de um setor que seja delicado.